Te falei, mas você não viu, quis viver na ilusão O vazio que você deixou em mim, maltratou o meu coração Não ligou pra minha solidão, tinha que acabar assim Será triste uma noite sem você, mas será o melhor pra mim Não importa o que me faça, não tem paixão quando me abraça Sem destino sei que para longe vou, irei em busca de um novo amor E quando despertar, não irá me encontrar Quem sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você E quando despertar, não irá me encontrar Quem sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você De você só vou lembrar-me quando tudo começou Você era a mulher que sempre sonhei e me enganei Pois você, meu bem, mudou Pois você, meu bem, mudou Pois você, meu bem, mudou Acho que você não entendeu Que quando o amor se acaba, na verdade nunca se amou Siga o seu caminho que eu vou Em busca do meu Acho que você, meu bem, mudou Acho que você não entendeu Que se acabou, meu amor não terá mais uma vez Por favor, não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com esse amor Como jamais serei Olá pessoal, aqui é o Fernando Pacheco Música Você Mudou, Cristiano Araújo Bom, o ritmo da música vai ser o ritmo que a gente chama de balada jovem Só isso Na primeira parte da música, a gente vai chamar de parte A A gente vai fazer o ritmo Duas vezes em Ré maior Duas vezes em Si menor Eu estou fazendo assim, mais simples Por causa dos iniciantes Mas se você já toca mais tempo Pode fazer o Si menor assim com o Pestana Uma vez em Sol maior Uma vez em Mi menor Duas vezes em Lá com Nona A gente faz essa sequência cinco vezes Então essa parte vai ficar Te falei, mas você não ouviu Quis viver na ilusão O vazio que você deixou em mim Maltratou o meu coração Não ligou pra minha solidão Tinha que acabar assim Será triste uma noite sem você Mas será o melhor pra mim Maltratou o meu coração Não importa o que me faça Não irá me encontrar Quem sabe aí, meu bem Talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence Bom, agora eu vou abrir um parênteses Para quem já toca mais tempo E gostaria de fazer essa parte dedilhada Se for fazer dedilhado A gente pode fazer O padrão que eu estou usando É da seguinte forma A gente puxa com os quatro dedos Depois Indicador Depois o dedilho De baixo pra cima Anular Médio Indicador Cada vez que eu faço o dedilhado É referente a uma vez que a gente faz A batida Esses três a gente pode deixar sempre Aqui nas três cordas de baixo E o polegar vai mudar De acordo com o acorde que a gente fizer Bom, e também já aproveitando Caso você queira montar um repetório Para tocar em reunião de família Aniversário E eventos em gerais Com músicas mais simples Para acompanhamento A gente tem nosso ebook Nossa apostila digital E eu vou estar deixando as informações Aqui no card Caso você tenha interesse Próxima parte A gente vai fazer o ritmo Duas vezes Em sol maior Bom, agora vamos fazer os acordes De dó com nona E ré maior A gente vai fazer Uma batida em cada um Depois Duas vezes O ritmo em mi menor Duas vezes Em si menor Uma vez em sol maior Uma vez em sol maior E uma vez em lá com nona Então essa parte vai ficar Você só vou lembrar-me Quando tudo começou Você era a mulher Que sempre sonhei Me enganei Pois você, meu bem Próxima parte A gente faz o ritmo Duas vezes Em ré maior Duas vezes Em si menor Duas vezes Em sol maior Então essa parte Vai ficar Pois você, meu bem Lutou Pois você, meu bem Lutou Pois você, meu bem Pois você, meu bem Próxima parte Que é o refrão A gente vai fazer o ritmo Uma vez em sol maior Uma vez em lá com nona Uma vez em ré maior Uma vez em sol maior Uma vez em sol maior Uma vez em mi menor Uma vez em lá com nona Duas vezes em si menor Acho que você não entendeu Que quando a moça acaba Na verdade nunca se amou Siga o seu caminho Que eu vou Em busca do meu Próxima parte Ainda no refrão Uma vez o ritmo em sol maior Uma em lá com nona Uma em ré maior Duas em sol maior Depois Uma em mi menor Uma em lá com nona Uma em ré maior Duas em sol maior E pra finalizar Uma em mi menor Uma em lá com nona E a gente morre no ré maior Acho que você não entendeu Que se acabou Meu amor não terá mais Uma vez Por favor não tente me achar Você não gostaria Do que vai encontrar Então verás Que sou feliz Com esse amor Como jamais serei E o restante da música É só repetição E o restante da música é só repetição Meu amor não terá più E eu vejo E eu vejo Do que vai ter